E o vento da sorte acabou de chegar aqui em Palmeiras e olha só gente que família mais linda que eu estou. Ela ganhadora do primeiro prêmio hiper sorte desse domingo 5 mil reais é a Lerina. Gente que nome mais lindo que você tem. Eu falei se eu tiver mais um filho vou colocar esse nome também. Pode colocar. A Lerina de Oliveira autorizou e ganhou esse 5 mil. Teve um dia de domingo bem diferente. Eu queria que você contasse aquela história para mim. Então nós estávamos participando de uma corrida. Na verdade o meu esposo ia correr e como eu já tinha postado fotos e tudo de repente começou a chegar parabéns parabéns eu estou assistindo. Eu falei bom deve ser a live da corrida. O pessoal deve estar achando que eu que estou correndo mas não sou eu. Aí perguntei para uma amiga minha eu falei você está assistindo o que? Aí ela falou você ganhou no hiper sorte. A hora que ela falou foi assim. Falei sério? Ela sério você não está assistindo? Daí eu expliquei para ela que não. Que não estava em casa. E aí começou a chegar mensagem. Chega a ligação e foi o domingo de muita alegria. Vem que o cheque é pesado. Quem que vai ajudar? O gatinho vai ajudar a mãe. Olha lá. Aquela mensagem para o pessoal de casa. Para participar, acreditar, confiar e ainda ajudar a Pai Brasil. Isso mesmo gente. Participem, confiem, pensem que vocês têm sorte sim que uma hora chega. É isso aí gente. Vamos acreditar, confiar na hiper sorte e ainda ajudar a Pai Brasil como essa família linda que confiou está aqui com o primeiro prêmio em mãos. E agora vamos conhecer o ganhador do segundo prêmio. Entregamos o primeiro prêmio em Palmeira. Acabamos de chegar em Bituva e agora vamos entregar o segundo prêmio de seis mil reais do hiper sorte do sorteio desse último domingo. E ela, a ganhadora, a Idalina Antunes, que é da zona rural do bairro Preto. Ganhou! Ganhou sozinha, não dividiu com ninguém e está feliz, Idalina! Muito! Seis mil reais é um valor bem bacana. Você me falou que tem umas contas que vai conseguir pôr em dia também. Como que vai ser esse teu começo de ano aí, mudando com a hiper sorte? Ah, maravilhoso, né? A gente sempre compra na intuição de ajudar e quando acaba ganhando é... não tem nem palavra. É só agradecer a Deus e, né, a hiper sorte, né? E continuar comprando e acreditando que uma hora você ganha. Ajuda, Idalina! Gente, olha só que bacana. A Idalina acreditou no hiper sorte, confiou, comprou através do aplicativo e agora vai realizar o sonho dos meninos de adquirir aquela bicicleta linda e pagar as contas. Isso aí, Idalina! Isso, isso aí! Você também participe e agora nós vamos conhecer os prêmios do próximo domingo. Comprando hiper sorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a APOI Brasil! Realização, capemisa, capitalização!